Tem a emissora de lá, tinha a TV lá Tava todas lá Globo lá de... Hoje, né? Hoje, os caras vão lá Parece que ele voltou Tá mais perigoso, só pegar, né? Tá mais perigoso, só pegar, né? Foda Tá mais perigoso, só pegar, né? Tá mais perigoso, só pegar, né? Tá mais perigoso, só pegar, né? Foi que fez o 3? Então é Vinícius, não é? Não, como que é, né? Foi o 16? Foi que fez o 3? Então é Vinícius, não é? Jogantes do 8 – 0, né? Tava theft